Aeroporto Internacional dos Guararatos Mostrando aqui esse trabalho, esse painel, todo em madeira Retratando o nosso carnaval, carnaval do Recife Feito pelo artista J. da Costa Muita gente viajando, fazendo check-in, o aeroporto está cheio Aqui é a parte nova do aeroporto Teto todo feito de arco, segurando a estrutura do aeroporto Vamos fazer uma caminhada Está bem movimentado, já que é uma época de férias Pessoal voltando para os estados Lá na parte de cima fica restaurante e lanchonete Vamos dar uma volta aqui no aeroporto Lojas Para você comprar lembranças Mais lojas lá Vou pegar as pontas Vou pegar as pontas Lembrancinhas artesanal Aqui é a nossa bandeira Aqui é a nossa bandeira A bandeira do Brasil Nossa bandeira Que bonita aqui E a bandeira E a bandeira do Pernambuco Aqui bonecos de Bipano Lanchonete Lanchonete Maria Bonita Torre do Pernambuco E é isso Quem quiser comprar e levar uma lembrança Vai encontrar aqui Tem a parte de café Pessoal ali Tomando café Esperando a hora Cadeiros para massagem Para relaxar O que tem medo De avião Uma loja aqui Bem colorida Também com camisas Placas Quem tiver com fome Quiser tomar um refri Também tem aqui Vamos mais para cá Deixa eu olhar um painel muito bonito Aqui é a parte de cima Aqui é a parte de cima As escadas Essa parte aqui é alto e aberto O teto de vidro O teto de vidro Para clarear E aqui nós temos um painel Um painel bem colorido Retratando aqui Retratando aqui O nordeste Gana de açúcar Gado Nós temos aqui Nós temos aqui Esse painel aqui bem colorido No aeroporto internacional De Recife Mais um pouco É isso ai pessoal Doce de vidro De que é um painel Em uma pontuação Um despedido O que é que é um painel Nós temos aqui E aí Nos dias